Gente, eu vou fazer uma pausa aqui assim, sabe? Antes desse vídeo começar, porque... Peraí, achei que entrou alguma pessoa aqui no escritório, mas há pessoas e pessoas aqui nesse canal. O primeiro motivo é porque eu não gosto de mostrar os meus cachorros, porque muita gente associa que é pra eu ver o meu ex, que eu gosto do meu ex, eu já falei diversas vezes aqui no canal que eu não odeio o meu ex. Ele trata super bem dos nossos cachorros, são nossos, quem resolveu ficar cuidando deles. A gente combinou que ele ia ficar com os cachorros e já falei sobre isso diversas vezes. E eu tô respondendo os comentários do vídeo de ontem e uma menina falou, Ah, acho que esse rolê foi ver o ex. Pra quem não sabe, eu tenho uma relação excelente com o meu ex, a gente não fica, eu não quero ele. Ele me quer de volta, já falei diversas vezes, me quer. E eu não quero ele, gente. Toda vez que eu vejo ele, eu tenho que lembrar ele que eu não quero, que a gente nunca mais vai voltar, que a gente pode ter uma relação de amizade tranquilo. E vai ser sempre isso. Mas ele é uma pessoa que, tipo, vai estar ali na minha vida enquanto existirem os cachorros, enquanto o meu avô estiver vivo. E é uma pessoa que, sinceramente, gente, eu sei que foi um término difícil, foi um dia muito difícil na minha vida, o dia que eu saí de casa. Mas isso não resumiu todo o nosso relacionamento. A gente era muito amigo quando a gente era casada, foi um dia muito difícil. Mas não foi o casamento todo assim, sabe? Ele tinha os problemas dele como marido, mas ele como pessoa, ele me ajudou muito, gente, muito. E eu tenho gratidão a todo mundo que me ajudou. Eu consigo ver que tudo o que ele fez por mim durante o processo de eu estar aqui morando, eu agradeço, eu sou muito grata a ele por tudo que ele fez. E se a gente tiver como marido, ele não foi um bom marido, mas ele tinha muitas qualidades como pessoa. Ele me ajuda muito hoje ainda com coisas assim que eu preciso fazer, tipo, na casa, reforma, coisas que, tipo assim, eu nem mostro porque nem todo mundo é evoluído mentalmente e vai achar que eu voltei com ele, que a gente está juntos, que eu fico com ele, coisa que não é verdade. Eu não tenho um pingo, eu não tenho um pingo interesse de voltar para ele. E quando eu fui, eu não precisava estar falando isso aqui, gente, que eu não devo satisfação de fato para ninguém. Graças a Deus, quem paga minhas contas sou eu, eu não devo satisfação nem para os meus pais. O que eu falo é porque, eu falo porque eu quero, mas a gente, esses dias tem se falado bem mais porque, para quem não sabe, eu até comentei aqui no canal que eu estava andando muito estressada, que eu estava tendo, além das papeladas do trabalho, eu estou tendo que lidar com a papelada do green card. Eu estou aplicando para o meu green card de 10 anos. Eu me divorcei antes de aplicar para o green card de 10 anos. O que você pode fazer? E muita gente tem medo de se separar antes porque, tecnicamente, você tem que ficar casada por 2 anos para aplicar para o green card de 10 anos. Mas, sim, você pode se divorciar no meio tempo. Você vai ter que provar do mesmo jeito que você foi casada. E meu ex tem documentos que suportam, que, tipo, suportam, suportam, que, tipo, são evidências que o casamento era real. Então, ele está escrevendo uma carta para a imigração falando que o nosso casamento era real. Tipo, resumindo, a gente está lidando com isso porque essa semana que, segunda-feira agora, eu vou enviar toda a papelada para aplicar para o meu green card de 10 anos. Então, ele, principalmente ele, né, gente? Ele não me odeia. Ele me quer muito bem. Inclusive, ele me quer de volta, mas nunca vai ter. E ele sabe disso. Mas ele, tudo que eu preciso, tudo que eu precisar, ele me ajuda. Se ele precisa de alguma coisa, eu ajudo ele. E eu sei que muita gente vai me mandar comentário aí. Nossa, como é que você consegue? E blá, blá, blá. Gente, eu prefiro tratar as pessoas bem. Eu sempre prefiro tratar as pessoas bem. Então, por exemplo, se eu usasse o dia que aconteceu a nossa briga e tratasse ele super mal, ele poderia, por exemplo, hoje estar tentando destruir o que muita gente faz, viu? O que muitos maridos americanos fazem. É, inclusive, uma amiga minha aconteceu isso. Ela se separou antes. O marido dela enviou uma carta para a imigração falando que ela tinha casado só pelo green card, o que não era verdade, mas ele estava tentando prejudicar o processo dela. Então, ele mandou essa carta e recusaram o green card dela de 10 anos. e ela teve que contratar a advogada e demorou, tipo, 2 anos para o processo dela ser aprovado. Então, assim, gente, eu sempre vou escolher tratar todo mundo bem, entendeu? Então, o nosso dia... A gente teve um dia que foi muito difícil do nosso casamento que eu vi que perdeu total respeito, não tinha volta, cruzou uma linha que, para mim, não tinha perdão. Então, ele como marido, eu não quero para mim, eu não quero com nenhum relacionamento homem e mulher, mas a gente se tem na nossa vida. Eu tenho poucas pessoas que eu posso contar aqui, ele é uma pessoa que eu posso contar aqui, por mais que muita gente odeie ele. Eu não odeio, eu já falei diversas vezes aqui no canal, eu não odeio ele, mas eu fico passada, assim, né? Com os comentários de gente que mandou. Uns eu apaguei, porque eu alimento outras pessoas de ficarem pensando isso, que eu fico com o meu ex. A gente se fala, a gente não se vê sempre, mas a gente se fala, eu visito meus cachorros sempre, eu sempre procuro não mostrar, porque muita gente fica insunoando que eu ainda tenho um relacionamento, tipo assim, íntimo com o meu ex, o que não é verdade. E é isso, gente. Uma mulher ontem me mandou, uma senhora, me mandou um textão super desaforado, falando que era para eu ter vergonha na cara, que não era para eu me relacionar ainda com o meu ex, que ele super me desrespeitou, que como eu ainda consigo namorar ele, ficar vendo eles escondidas. Gente, pelo amor de Deus, é coisas que eu tenho que lidar, e tudo bem, está tudo bem, eu escolhi essa vida para mim. Mas é isso, esse parêntese, é... Só para deixar claro, e voltando à programação, bora para mais um vídeo. Don't stay awake for too long, Don't go to bed, I'll make a cup of coffee for your head, I'll get you up and going out of bed, and I promise that one day I'll feel fine, and I promise that one day I'll feel alright, And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, and I'll show you how you like it, and I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, and I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, and I'll show you how you like it, how you like it. Don't know how long I'll stay for, It's ok, I'll lock on your door, Won't you come out and get me, I like it when you hold me tight, Make me feel nice, Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para a galera da madrugada, meu Deus do céu, hoje eu não acordei com o despertador, mas acordei tipo uns 10 minutos antes do despertador, acordei 6 e meia, eu disse, porque eu tenho um sonho tão estranho, eu acho que é porque eu tava vendo a investigação de discovery, até dormir eu tive sonhos tão loucos, não quero nem falar gente, porque eu fui muito louco, mas hoje voltando à rotina gente, eu passou tão rápido esse final de semana, eu nem senti que eu descansei muito, assim, eu descansei, descansei, mas passou tão rápido, meu Deus do céu, passou rápido, e tá bem nublado hoje aqui, cansada de falar isso gente, porque ou tá muito nublado e chovendo, ou tá, é sempre os extremos, né, ou tá com sol, que meu Deus do céu, nem via ter previsão para o dia de hoje, mas eu já vi que tá, eu já vi que tá, tipo, nublado, o céu tá nublado, acho que choveu a noite, eu nem percebi, e é isso gente, tô com fome, novidade, mas é isso, tudo isso pra falar aqui, bora pra mais um vídeo, tô aqui gente, me vestindo pra ir trabalhar, aí eu botei, eu botei essa blusinha assim, porque eu vou com esse casaco gente, vou simplesmente com esse casaco, porque faz frio no escritório, mas, não era isso que eu queria mostrar, tá, eu vou de calça jeans e tal, só que, é, gente, eu, esses dias eu vou ganhar meu período, e olha como meu rosto tá todo inflamado, vocês conseguem ver? Gente, tá todo inflamado, sério, e eu não vou passar maquiagem, não vou passar nada, pra disfarçar, porque, é a vida, tá inflamado, vai ficar inflamado pelos próximos dois dias, e é a vida, eu vou ganhar meu período, como se fosse o presente do ano, né, mas é, é sempre bom ganhar o período da gente, vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu, faz um tempinho que não solteu, gente, minhas torradinhas já estão aqui na torradeira, e é aquele momento que você sabe, gente, que você tem que ir no Walmart, eu vou fazer os últimos quatro ovos, gente, essa casa não fica sem ovo, eu vou ter que ir no Walmart hoje, é o jeito. Torradinha na manteiga, meus ovinhos, e hoje, gente, tem uns dois, três dias que eu não tomo, pra treino, vocês acreditam? Eu não tomei esses dois últimos dias, tava tomando café da manhã, e me dei super bem, mas hoje deu vontade, deu saudade, e vai ser isso, meu café da manhã, partiu tomar café. Olha, gente, o dia por aqui hoje tá tenso, ó, peguei meu tênis, que me errou, eu tenho roupa de academia no carro, mas que dia, que dia. Lembrei, gente, o que eu queria falar pra vocês, é que eu já tô indo até, ó, com top de academia, pra ser mais fácil, porque às vezes eu me troco no carro, né, dependendo, dependendo do dia no escritório, eu me troco no carro. Aí, eu já estou indo de top de academia. O dia mal começou, gente, e já tá tendo treta por aqui, Jesus amado. Gente, será que um dia eu vou ver esses caminhões, e não me lembrar de premonição? Será? Porque eu sempre lembro, inclusive, eu quero ver esse filme de novo, Eras do Filme Bom. Acabei de chegar no trabalho, né, gente, e tá aumentando os casos aqui, na cidade, por causa da variante. Aí, toda vez que você chega no trabalho, agora, a partir de hoje, eles vão checar a temperatura, os supermercados estão começando a pedir pra usar máscara de novo, então, não sei se a gente vai ter uma nova onda por aqui. Eles piscaram, gente, eu tô saindo do primeiro intervalo de almoço, e, gente, sério, eu estou morrendo de cólica, não gosto de reclamar, sabe, que eu não tô me sentindo bem e tal, mas hoje eu tô muito, muito, muito mal. Tipo, eu fico muito inchada, vocês já sabem, né, eu fico muito inchada, eu fico enjoada, fico com vontade de vomitar. E, gente, vocês acreditam que eu vou tentar filmar na volta, porque eu tava na ligação com a Dani, tanto é que eu já tô quase chegando em casa, falando com vocês. Mas, sabe aquela casa que tava tombada na estrada? Vocês acreditam que ela ainda tá lá? Tão consertando, então, eu acho que daqui pra eu voltar pro almoço, eu acho que a casa ainda vai tá lá, e eu mostro pra vocês, gente, a casa ainda tá lá, tombada na estrada. E é isso, tô indo pra casa, ver meus gordinhos, eles renovam minhas energias, vou tomar um remedinho também, pra ver se eu melhoro. E é isso, gente, daqui uns 5 minutinhos eu estou em casa. Cadê? Cadê? Gordinho! lindo, 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 cheguei, calma. Olha, gente, cheguei já cortando calabresa, que, inclusive, a panela já tá esquentando aqui, que eu vou fritar a calabresa, aqui tem feijão cozido só, pronto, descongelando, pra eu poder preparar, falta temperar, né? Então, vou temperar ele rapidinho aqui. Eita. Ai, gente, acho que meu feijão, tá vendo? Descongelou. Eu tava cortando uma cebola aqui, um pedacinho de cebola, botei cebola, a calabresa já tá quase frita. Aí, agora aqui, é porque não dá pra pegar com mamão, gente, mas, ó, pera. Feijão descongelado, gente, só precisa acrescentar temperinho mesmo, vou acrescentar um pouquinho de sal, e, gente, acho que eu vou acrescentar só sal, ah, sal e limão, eu tenho limão, vou acrescentar sal e limão. Gente, sem muita enrolação, feijãozinho ficou pronto, eu amo esse feijão com a calabresa, carninha tá pronta, tá tudo, gente, tudo tá pronto, partiu, almoçar. Ai, gente, meu intervalo de almoço passou tão rápido. Ai, passou rápido, mas é isso, voltando pro trabalho. Gente, a casa tava nesse trecho, quando eu passei, era tipo, por aqui, e não tá mais aqui, então, eles conseguiram tirar, será? Ah, não, gente, não, pera, tá ali, gente, a casa tá ali ainda, eu achei que eu, eu tava perdida, mas tão aqui, ó, a casa ainda que a gente estava tentando consertar, ainda tão, né, mas tá aqui ainda. Eu mostrei a casa pra vocês na sexta, hoje é segunda, a casa tá aí desde sexta, assim, é, desde sexta-feira, porque eu vi quando ela tava andando, depois ela tombou, e agora ainda tá aí, três, três dias, bastante tempo. Tres piscaram, gente, eu já estou com o meu tênis fitness, calça fitness, blusa fitness, partiu treinar, brincadeira, eu tô indo treinar, tô indo treinar, mas como eu tenho das quatro, quatro e meia esse intervalo, né, pra ir pra aula, eu tenho que comprar ovo, eu tenho que comprar ovo, carne e banana, então eu vou dar uma paradinha no Walmart, que é bom que eu não fico esperando, sabe, já fico fazendo o dia render. Gente, eu odeio essa espera, eu odeio essa espera antes do treino, e o Walmart é do lado do trabalho, tudo é do lado do trabalho, né, o Walmart é do lado do trabalho, e é tudo perto, né, do Walmart, da academia, então dá tempo de eu fazer isso. Vocês piscaram, gente, e eu já estou aqui no Walmart. Tá certo que eu vou comprar comida, né, eu não gosto de comprar comida e não ir direto pra casa, mas, hoje, gente, tá o dia inteiro nublado, hoje não tá quente, então, acho que, não vai ter problema, sabe, deixar a comida, a carne, os ovos no carro, por tipo, uma horinha, é, talvez até menos, uns 50 minutos, é, mas é isso, só vou, gente, eu tenho um tempinho, mas não tenho muito não, já são 4 e 7, eu tenho que sair daqui até 4 e 20. Gente, o Walmart tá meio que precisando repor essas cubas de, essas cubas, é, esse negócio aqui de ovo que eu compro, porque as prateleiras estão vazias, mas eu só preciso de uma e tá tendo, ó, quanto é 60 ovos aqui do largo, é 5,57, eu acho muito barato, gente, sério, muito barato, eu falo que eu acho barato, porque eu como todos os dias, então, tipo, se fosse 100 dólares, 60 ovos, eu ia ter que comprar, gente, porque eu preciso de ovos no café da manhã, aí agora tá faltando o quê? Carne, que eu já vou deixar temperada pra ficar bem saborosa, e banana, só isso, acabou minha banana e eu vou treinar hoje, apesar de eu estar com muita cólica, eu vou treinar hoje, eu vou precisar fazer meu post-treino. Gente, o que está acontecendo com o Walmart? Só tem, essa é aquela carne que eu, que eu tenho comprado, né, pra fazer o meu assado de panela e tal, e gente, só simplesmente, só tem essa opção e eu, de fato, não tô achando bonita, o que que vocês acham? Eu não achei bonita não, e só tem ela? Não sei se eu tento outras carnes, eu nem conheço, gente, eu de fato nem conheço essas carnes, mas eu acho que eu vou testar, vou testar, ai, gente, eu não sei, e nem tenho tempo de pesquisar, eu queria essa daqui, que eu sei que é gostosa, mas eu achei essa daqui feia. Sempre que eu venho aqui, gente, sempre, exatamente, sempre que eu venho aqui, eu compro banana, e eu tento comprar umas que não estejam nem tão amarelas, nem tão verdes, porque, porque sim, e é isso, gente, aqui do Walmart, eu não tô com muito tempo, então vai ovos e banana, que era o que eu realmente precisava, pra hoje e amanhã. Compras mega baratas, gente, R$7,95, que tô só levando ovos e banana. Eu odeio quando eu erro a fileira que eu estacionei o carro, gente, meu Deus do céu. Ah, ouvida, mas, ó, gente, era tudo isso pra falar que tá bem nublado hoje por aqui, então, ó, e eu sempre estaciono perto do local que devolve carrinho, porque eu acho bem mais prático. Gente, sério, eu venho no Walmart, sempre, e eu não tinha visto que eles estavam construindo esse negócio aqui, mas aqui nos Estados Unidos, o povo constrói as coisas tão rápido, eu acho que vai ser um supermercado. Não vi. Gente, sério, eu passo por aqui todos os dias, já sabe que eu vi que tava em construção alguma coisa, mas sério, de em dois dias, do nada, eles levantam uma construção aqui. É realmente muito rápido, mas é isso. Agora, sem enrolação, são 4 e 20, saindo do Walmart com um planejado 4 e 20, dão em 5 minutos, dependendo dos semáforos, se eu pegar eles vermelhos, dão em 5 minutos daqui pra olhinha de crossfit, e é isso, gente. Ah, muita gente fala, Lorena, como é que tu consegue treinar com cólica? Simplesmente, por mais que eu não esteja com vontade de treinar, porque eu estou molezinha, eu me sinto muito melhor depois do treino, sabe? Tipo, muito melhor. O a gente, quando a gente se exercita, o fluxo sanguíneo pelo corpo é melhor, então, a gente se sente bem, claro que não dá vontade de treinar quando a gente tá com cólica, mas... Todo mundo tá vendo essa confusão, da sua boca com seu coração, você fala uma coisa, o coração quer outra, mas eu só sei com quem tá razão, é como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo, é como se eu fosse um erro bom, e minha cachaça é a desculpa pra você errar de novo. Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca, esqueceu, foi porra. Quando você bebe umas coisas, me liga feito louca, esqueceu, foi porra, finge aí que tá de boa. Todo mundo tá vendo essa confusão, da sua boca com seu coração, sem falar uma coisa, o coração quer outra, mas eu só sei com quem tá razão, é como se a saudade... Ai, gente, quatrocentas e o quê? 418 calorias depois, eu tô indo pra casa, graças a Deus, quero a minha casa. E olha como eu tô, gente, eu estou destruída, vou ter que chegar em casa, lavar o meu cabelo, me preparar pra amanhã, e graças a Deus também, gente, ai, meu Deus, olha a situação da pessoa, e graças a Deus também, eu já fui no Walmart, porque daí eu saio daqui, gente, direto pra casa, que primeiro que eu já saio do trabalho doida de vontade pra casa, aí eu faço essa olhinha, aí eu vou pra casa, ai, quando o Joaquim que chega em casa é quase 6 horas, aí toma banho, faz alguma coisa pra comer, brinca com os gorra, gente, ai, quero a minha casa, sério, quero a minha casa. 6, fiz cara, gente, eu já estou em casa, tomadinha banho, lavei meu cabelo, ainda vou, tenho que guardar os ovos e a banana, é, gente, eu estou, minha barriga, gente, sério, eu fico muito, muito inchada, é impressionante, eu fico muito inchada no meu período, e tipo, agora, tá 3 vezes mais inchada do que tava de manhã, então, eu ia fazer meu pós-treino, e eu ia falar, vi, parte de drama, menina, eu ia fazer meu pós-treino, ia fazer meu pós-treino, mas, lembra que eu fiz feijão? eu acho que eu vou botar a carne no feijão e vou comer o feijão, sabe, como se fosse caldinho, mas eu não vou ser caldinho, porque eu não vou bater no liquidificador, só vou esquentar o feijão, aí já vai ter proteína da carne e da, e o feijão que é forte, então eu não vou fazer meu pós-treino, só realmente vou esquentar a carne com o feijão pra jantar. E se eu aguento, gente, Rosalie Fluffy aqui, daqui a pouco eu vou botar alguma coisa pra assistir na Netflix, calma, mamãe não, gente, eu tava limpando o fogão, aqui tá esquentando o feijão com a carne, eu tenho que lavar essas loucinhas pra amanhã, amanhecer é tudo limpinho, e esses toguinhos me esperando, gente, pra gente ficar de preguicinha, disso eu aguento, e eu tô espira, Fluffy, faz de pira, menina, a sensação de paz que dá, gente, não tinha muita louça pra lavar, então já lavei as loucinhas, sopinha ficou pronta, assim, né, se chama de sopa, porque é, é isso, tipo sopa de feijão com carne e calabresa, e é isso, gente, ficar de preguicinha com os meus doguinhos, gente, quando eu fico com, meio doentinha, é tudo que eu preciso é de algo quentinho, assim, ai Fluffy, acabei de voltar de lá, do quintal, é, levei o Fluffy e a Rose pra passear, pela última vez, antes da gente dormir, gente, eu assisti um caso de investigação, ventilador tá ligado no, velocidade, na velocidade, aqui máxima, então tá bem alto, mas eu vi um caso de investigação de Discovery, que eu até chorei, sabe, me tocou muito o caso, sei lá, eu tava torcendo tanto pra, as duas meninas sobreviverem, e elas não sobreviveram, eu fiquei bem triste, e, mas é isso, eu vou tentar assistir um filme, que minha irmã me recomendou, a última carta de amor, mas eu já tô com muito soninho, não sei se eu vou conseguir assistir todo, e, é isso, gente, Fluffy, dá boa noite, boa noite, Fluffy, boa noite de Rose, e, é isso, gente, esse foi o nosso dia, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, um beijo, tchau, todo mundo tá vendo, essa confusão, da sua boca com seu coração, você fala uma coisa, o coração quer outra, mas eu só sei com quem tá razão, é como se a saudade de mim, fosse a pele do seu corpo, é como se eu fosse um erro bom, e minha cachaça é a culpa, pra você errar de novo, ouvi dizer que...